Meus amigos do esporte, sejam todos bem-vindos ao canal mais uma edição do Bem Bolado com HG. A partir de agora, o papo é Scarpa, o papo é Gabriel Verôn, Cruzeiro e Atlético em destaque a partir de agora aqui no canal, sempre com a marca forte de Cateo.com, onde a diversão acontece e também sempre para Telex, soluções auditivas. Então, taca-lhe pau na vinheta e se embora! Meus amigos, eu lembro sempre que na Cateo.com você se diverte e é sempre muito interessante destacar que é diversão com responsabilidade para maiores de 18 anos e não tem jeito. A facilidade para você acessar Cateo.com e se divertir é muito maior. Então, se você já tem o cadastro, siga conosco na Cateo.com e aí você tem bola rolando mundial de clubes na reta final, ligas pelo mundo todo, das mais tradicionais às menos tradicionais, várias outras modalidades, tudo em Cateo.com. Se não tem o cadastro, faz o cadastro aí, pediu o cupom, você digita lá HG20 para ganhar 20% de bônus no primeiro depósito, limitando o primeiro depósito a 100 reais. E aí depois é só se divertir e vem com a gente, engrossa o caldo também em Cateo.com e Telex Soluções Auditivas. Se tem problema de audição, você, qualquer pessoa da família ou algum amigo, não opte por outra marca. O melhor custo-benefício no mundo todo, até porque somos líderes mundiais no segmento, é Telex Soluções Auditivas. O contato está na tela. Fale conosco, pessoal. Pessoal, eu preciso de duas situações aqui. A primeira delas, eu quero falar de um jogador que o Cruzeiro está negociando para empréstimo e como eu estou gravando esse vídeo aqui na manhã desta quinta-feira, então pode ser que até o final do dia o Cruzeiro confirme. Então já fica aqui meu posicionamento sobre o Gabriel Verón. Primeiro que eu entendo que o Cruzeiro está trazendo um cara que joga muita bola, muita bola. Se você refrescar a memória aí, eu como estou no jogo aberto e tal e a gente fala muito dos times de São Paulo e eu tenho um apreço muito grande pelo Palmeiras, na época em que ele, Gabriel Verón, Patrick de Paula, Wesley, Danilo, esses moleques eles arrebentaram no Palmeiras. E vocês se lembram bem, porque foi um assunto muito de destaque no jogo aberto, do Gabriel Verón no Mundial Sub-17. Ele foi eleito o melhor do mundo. Então a esperança na oportunidade era de que o Gabriel Verón poderia ser o substituto do Dudu, mas joga muita bola. Por exemplo, vamos fazer uma comparação antes de seguir aqui. Cruzeiro perdeu o Bruno Rodrigues para o próprio Palmeiras. O Verón, na bola, ele pode render igual ou melhor? Sim, ele tem mais potencial, ele é mais jogador, ele é mais jogador. É que o Bruno Rodrigues é mais rodado e vem de duas excepcionais temporadas, o mesmo eu não posso dizer do Gabriel Verón, porque vamos lá. O Gabriel Verón, então, eleito o melhor do mundo no Mundial Sub-17 e aí na sequência o que desencadeou para a saída dele? Esperava o Palmeiras vendê-lo por algo em torno da oportunidade? Eu me lembro que o Marcelão Campos, que é meu líder na Band, falava sobre algo na casa de 40 milhões na oportunidade, venderam, acho que por 20, né? Então, quer dizer, ali na oportunidade, alguns atos de indisciplina, é noitada, né, meu irmão? Garotão, dinheiro, São Paulo e tal, é noitadas. E o Abel Ferreira, que é sempre, quando você cita o nome do Abel, tem que destacar, melhor técnico que já pisou em terras brasileiras, o Abel Ferreira, ele não atura indisciplina, atos de indisciplina. Então, naquela oportunidade, o Gabriel Verón vendido por causa de indisciplina e aí o Patrícia de Paula foi no bonde e tal. O Wesley, eu não posso dizer que foi por indisciplina, que eu não tenho certeza, mas o Wesley estava na mesma safra, né, e depois também vendido, Danilo, até pela questão da grana e tal. Mas o Gabriel Verón, que é a figura que a gente está falando aqui agora, por atos de indisciplina, né, noitadas e tal, muito jovem, etc. O tempo passou, hoje o Gabriel Verón se encontra com 21 anos, né? Então, o tempo passa, você vai amadurecendo e vai mudando alguns conceitos. Então, o grande problema é que depois que ele se dirigiu para o Porto, depois que foi jogar no Porto, aí jogou menos, contusão grave. E aí, tem uma questão também que não dá para você desqualificar, daqui a pouco eu quero falar do Scarpa, mas o Scarpa também, no exterior, tanto na Inglaterra quanto na Grécia, ele não jogou, e aí você vai dizer que não tem bola? Você vai dizer que não, não, não jogou porque não tem bola, enganou aqui? Não, não é bem assim, né? O atleta, quando ele não está 100% focado, ou não está 100% feliz naquele ambiente, ou qualquer coisa, ou desagrada, ô gente, é muito fácil. Nós entendemos que, de repente, no dia a dia do trabalho, você possa ter oscilações entre bons trabalhos, ou dias melhores, e dias em que você não rende tanto, mas o jogador de futebol não pode ser assim, o jogador de futebol não pode ter uma sequência ruim, não pode ter uma temporada ruim, porque o cara não está com a cabeça boa, porque o cara está pistola com alguma coisa, o cara não se adaptou, e é assim, e está tudo certo. O que não dá é para apontar o dedo para o Veroni e dizer, não, 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 isso foi foguete molhado, não vai dar em nada, pera lá, né? Então, assim, um ponta interessantíssimo, ótimo passador, acho que o Cruzeiro acerta em cheio no nome, né? Vem por empréstimo, mas sei lá o que pode acontecer daqui a pouco se esse moleque arrebentar no Cruzeiro, porque é muito bom de bola, é muito bom de bola. Então, se tiver cabeça, se o Larcamão conseguir fazer com que ele foque no trabalho, se aqui ele se acertar, ele ajustar a cabeça, esse moleque joga para um grande cacete. Então, para mim, uma excepcional contratação se o Cruzeiro confirmar aí. Eu lembro que na oportunidade, a gente falava muito no jogo aberto sobre você, substituto do Dudu, etc e tal, e esse moleque tinha um potencial gigantesco. Então, eu acho que pode, de repente, virar, né? Essa contusão que aconteceu com ele também, acabou arrebentando com ele lá e tal, mas ainda bem que tem pouca idade, ainda bem que o amadurecimento vem, tomara que ele tenha absorvido tudo isso e que aqui no Cruzeiro ele arrebente. Agora, é muito bom destacar que me parece que o Larcamão também é um cara que preza muito pela disciplina e tem que o Verônio, naturalmente, ter mais juízo, porque não dá para você jogar sua carreira na lata de lixo por causa de noitadas, festas e baladas e sambas e funks e por aí vai, né? Uma segurada, porque bola tem demais. O Cruzeiro confirma a contratação e esse moleque foca no trabalho. Olha, o Cruzeiro está trazendo um moleque que é bola pra cacete. Enfim, informação também do monopólio da informação, Tiago Fernandes. A coisa caminhando, o Flamengo deu uma inflacionada no esquema do Scarpa, mas o Atlético disposto a pagar 4 milhões e meio de euros para ter o Gustavo Scarpa. E aí, Tiago Fernandes deu uma informação ontem. Tanto essa informação do Verôn, que foi trazida pelo Tiago Fernandes, um monstro da informação, quanto essa do Scarpa, que a coisa está caminhando para ser finalizada e parece, segundo o Tiago, que a coisa está caminhando para que o Scarpa seja confirmado como um grande presente de Natal para a torcida atleticana. Tomara que aconteça e se o Cruzeiro confirma o empréstimo por um ano do Verôn e o Atlético confirma a contratação do Scarpa, teremos aqui dois ex-jogadores do Palmeiras que vão subir, e muito, o sarrafo do futebol mineiro. E a gente segue de olho no mercado e segue de olho também em você que está aí do outro lado, que ainda não se inscreveu no canal, corre aí, senta o dedo, clica no sino, ative as notificações, like depois do vídeo, se gostou, se não gostou, compartilha, comenta. E no mais, meu maior muito obrigado a todos que estão engrossando o caldo aqui no canal, muito legal ter todos vocês por aqui. No mais, a gente volta. Um abraço a todos, fiquem com Deus aí. Tchau, saúde a todos. Tchau. 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 Tchau.